Bom dia, eu sou Telo Maraújo, do Movimento de Solidariedade de Cuba e Brigadista. Eu estou participando da 24ª Brigada Sul-Americana de Trabalho Voluntário e com muita alegria Eu estou participando da 4ª Conferência pelo Equilíbrio do Mundo. Muito contente de estar aqui participando e também eu sou do Movimento de Liberdade de Lula, Lula Livre. E eu estou muito contente de Cuba ter assumido a campanha para a libertação de Lula. E vamos fazer, em Brasil já está sendo a campanha, mas quando Cuba tem esse compromisso com essa campanha, vai quedar muito maior, muito mais forte. E nós outros estamos muito felizes com essa campanha e vamos lograr a liberdade de companheiro Lula, que é um preso político e vamos conseguir. E essa campanha vai quedar cada dia maior, maior. E também eu agradeço, eu penso em todos os brasileiros, lá no Instituto Cubano de Amizade com os Povos, que estão com essa responsabilidade pela volta de Lula, que é a volta da democracia em Brasil. E todos unidos. Agora, em Brasil, estamos dizendo, ninguém solta a mão. E sempre, todos juntos. E a barra é o fascismo que chegou ao Brasil. Mas a liberdade de Lula é maior. Lula é um grande líder em história, que representa muito, não só para o Brasil, mas é uma referência para a América Latina. E vamos lograr Lula livre com todos juntos. Viva Lula, a barra é o fascismo.